Olha quem está acordado! Bom dia, meninas! Hoje eu vou começar o dia gravando um pouquinho pra vocês. Dá bom dia, Cássio. Manda beijo pras meninas. Sim. Beijo. Cheirinho. Dá cheirinho pras meninas. Tá aí. Como é que manda cheiro? Gente, eu coloquei o berço dele do lado da minha cama aqui. Não sei se dá pra vocês verem. Aqui do lado. Bem coladinho. Então ele embola e vem pra minha cama de manhã cedo. Ai, que coisa linda! Então, gente. Eu tô sem um pouquinho, sem gravar os vídeos mais organizados. Se bem que meu canal não é muito organizado, não, né? É um canal meia boca. Mas, assim, eu tô meia desorganizada porque eu estou sem dois computadores. Meus dois computadores deu pau. Não é, Cássio? Cássio, olha o cabelo dele. Os meninos foram pra escola. Carol foi levar Caíque na escola, que é pertinho aqui na rua, só subindo. E daqui a pouco ela chega. Aí eu vou dar uma arrumadinha aqui em casa. Tá tudo desorganizado, gente. Nada mais no lugar. Tudo fora do lugar. Ó, da minha mesinha ali eu tive que tirar o vidro, tirar os porta-retratos. Tive que tirar tudo porque o Cássio tá andando. Então, ele tira tudo do lugar. Eu tenho esse computador aqui, tá no quarto de Carol. Ele é da Apple. Então, ele também deu pau. O cara cobrou 118 dólares pra consertar, que dá, no dinheiro brasileiro, dá 400 reais. Então, aí eu deixei, né? Eu disse, como eu tenho outro, eu vou deixar esse daí. Eu tenho esse aqui. Esse outro aqui, que também deu pau. Ele foi levar a CPU pro conserto. Agora também deu pau. Então, eu estou sem os dois computadores. Vocês não reparem a bagunça porque é de manhã cedo. E eu vou organizar a casa ainda. Não é, mamãe? Bom dia, meninas. Hoje eu acordei cedo. É sete e meia da manhã e eu acordado. Porque ele sempre acorda de oito e meia, nove horas. Hoje ele resolveu acordar cedo. Então, eu quero mandar um beijinho, um cheirinho. Pra todo mundo que tá comentando nos meus vídeos. Eu estou adorando muito. Eu agradeço muito de coração pra vocês. Tá, gente? Porque vocês sabem que é difícil. A gente leva muito descrevidibilidade. Muita gente critica. Muita gente dá dislike. E quando chega mensagem de carinho, mensagem de apoio, a gente gosta muito. Quem aqui não gosta? Todo mundo gosta de mensagem de carinho e de apoio. E eu quero agradecer a vocês. Mandar cheirinho pra todo mundo. Porque é muita gente. Eu tenho ali anotado. Eu tenho que tirar um vídeo só pra mandar cheirinho. Pra todo mundo que tá pedindo. E é isso. Eu vou gravar uns... Um hashtag que me taggaram. E no meio da semana eu vou estar postando. Tá bom? Tchau. Beijo.